Olá, gente! Como é que vamos? E... Sim, eu vou jogar um jogo bem diferente do que eu estou acostumado, né? Que é o No Rest for the Wicked. Que, vou te falar, apesar de eles falarem que é seus likes, que é isso, tipo, ele é isométrico, parece diabo... Parece realmente algo que eu não gostaria de jogar, né? Mas eu não sei porquê... Eu vi o gráfico... Olha que gráfico lindo, maravilhoso... Eu não sei porquê, mas ele me chamava muita atenção. Eu acho que é o fato de assim... Não agora, né? Porque esse povo aí está meio estranhozinho. Mas no jogo, o aquarelado, ele estava me chamando muita atenção, cara. Muito mesmo. Tem como mudar o rosto, né? Vamos lá, botar o neguinho. Ah... O nome que normalmente eu coloco. Coloco os meus personagens. E agora vamos personalizar o rosto. Só tem predefinições, né? O que eu quero ter que ser, cara, é? Bom, velho... O que é isso, gente? Acho que eu... Tem alguma diferença? Não. Parece o Shading, sei lá... Como de seis? Cabelo. Tem cabelo? Pelo amor de Deus, gente. Calma aí. Cabelo preto é castanho? E castanho... Mais castanho ainda? Não tem... Eu geralmente escolho o cabelo mais negro que eu tiver. Esse aqui sou eu. Calvo. Esse aqui é o... Calvo o reverso. Misericórdia. O que é isso aqui? Ué? Meu Deus... Eu acho engraçado porque, tipo assim... Ué? Ah... Esse aqui não interessa. Ele vai ser... Dessa cor. É... Eu acho engraçado porque, por exemplo, a gente vai botar, né? O cabelo. Vai chegar no... No jogo, ele vai ficar de capacete o tempo todo. Oh! O bigode. Eu meto um bigode. Caralho, Leôncio. Eu sei, Leôncio, mano. Ah, isso que é melhor não. Não sabe nenhum profissional, não. Olhos. Posição da sobrancelha. Olha, tem que... Ah, tem que eu me deixarei com cara de surpresa. Oh! Eu vou botar o atalho com um pouquinho mais de cara de surpresa. Oh, meu Deus! Estância entre os olhos. Para de olhar para os lados, caralho. Posição. Springlog. Fantástico. O próximo, o outro, né? Tamanho. Vamos botar kawaii. Kawaiiii! Mentira. Não, calma aí. Diminui um pouco o olho. Sei lá, se mudou alguma coisa. Se melhorou, se piorou. Sei lá, a gente estava parecendo que estava... Tinha testa demais para o... Ainda parece, né? Dá para eu... Mexer? Pronto, aqui. Alonguei já a cara do rapaz. Né? Porque... Porra, mano. Melhorou? Bom, eu parece que estou com menos testa. E já... Já deu uma ajuda. Olhos. Olha que foda! Hum... Acho que eu estou pensando em deixar o olho branco. Olha, olha, olha! Bonito... Nariz. Posição do nariz. Largura do nariz. É, não precisa estar no narco. Assim. Tá ótimo. Não precisa descer. Tá bom. Tá bom de estar. Tá? Tá. Tá bom. Boca. Largura do nariz. Largura do nariz. Largura do nariz. Tá bom. Menos lábios, por favor. Eu gosto de ter lábios. Villanos lips. Posição da mandíbula. Mano. Ixectomia não é o meu estilo. Dá licença. Tá bom já, né? Legal que... O rosto dele está uma cor. O corpo está outro. Ai, meu Deus. Vamos ficar mesmo assim. Ele só é um reino. O nome do meu reino. É... Sei lá qual o nome que eu posso botar no reino. Vamos lá. Pronto. Pelos últimos seis anos, dedicamos nosso coração e alma para criar uma experiência nova de RPG de ação. Uma que esperamos que ajude o gênero a fluir. Evoluir. O lançamento do acesso antecipado de No Raspber do Baked marca uma nova era para nós do Moon Studios. Estamos grátis por você embarcar nessa... Eu vi gente jogar, mas é porque, assim, o meu maior problema é que eu sou meio ruim. Então, às vezes, a pessoa está jogando de boa. Quando eu era criança... Você não sabe. O Deus me disse histórias. Ok. Olha que beleza. Olha que boniteza. Pestilência. I'm interested. Eu fiquei lento ali também que tinha muita gente reclamando de performance. Veremos como vai ficar a minha batata no meu laptop da Xuxa. Vamos pôr. Vamos voltar enquanto ainda podemos. É uma isla. Não uma ferritura. Isso é uma fonte de errada. Não tem um custo por trazer os amigos deles para o shore. Que laia. Que laia. Tá falando de mim? Falar na cara. Vira da puta. Ai, que roupinha bonitinha. Viu o que eu falei? Demora três horas fazendo a porra do rosto do cabelo. Olha isso. Não dá pra ver nada. Dá pra se mover. Ih, meu Deus. O que é isso? Tá bom. O A corre. O A corre. Então não tem pulo? Mas tem porrada. O A corre, gente. Que diferente. Que isso? Toca o sino. Vamos lá, então, né? Você pode correr segurando o A. É sim, eu já tô vendo isso. Pressione Y pra falar. O que é isso? Cara, é ridículo. Que que é isso? O que que você começou a fazer do nada? Tá bom. É, eu não quero falar com vocês, não. Ele tá correndo. Up above. Olha, tem como escalar mais rápido. Ah, ele tem um negócio na cabeça. Vamos lá. Olha, não ficarei com pena de te largar aí, foda-se. Ah, que interessante. O povo não gosta de olhar pra minha cara. É, tá... Tá acostumado. Vamos lá, então, né? Pra cá, né? Era pra cá, né? Ele abriu no bolo, chutando. Que isso? Dinheiro? Pera, tem como eu olhar meu inventário? Olha, tem 50 pontos de vida, 50 pontos de vigor, regeneração de vigor. Ah, é, esse jogo tem vigor, né? Missões. Caçara água viva, caçara água viva, caçara água viva. Long area name. Que? Long area name. Projeto... Olha, tem receita pra fazer comidinha. Ah, tá. E aqui... Eu já mexi. Antes de entrar no jogo. Lá, eu já mexi já na taxa de quadros. Certos objetos são destrutíveis. Eles podem revelar tesouro escondido. Sai pra lá, rapaz. Tá maluco? Segure Y. Para o quê? Para escorar-se? Como assim? Se escorar, aonde? O que é isso? Opa. Para pra cá, né? Oh! Que maneiro. Eu posso ficar, tipo, escondido atrás da porta. Olha, olha. Furtivo. Hello? Excuse me. Eu posso bater na porta! Vai chamar a atenção? Que maneiro! Opa! Frutinha? Hello? Você pode ocupar fruta pelo inventário. Quem nunca foi uma fruta, né, gente? O que é isso aqui? Uma fruta comum que recupera 10 vidas durante 10 segundos. Ela não é direta, né? Não é de uma vez. Toma! 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 Eu vi que deu uma travada, né? Deu uma certinha travada. Vamos lá, hello? Tem ataque forte. Hello? Hello? Me lembrou o Kronk. Druba! Ei, você, você tem um pouco de ajuda com a comida? Ok, hein? Você quer uma ajudinha com o Hangul? Como é que eu te ajudo, tio? É, o que eu faço? Vem cá. E aí você vai. Alonga com um pouco de água e um pouco de soja. Claro. Você pode comer um musro e um pincel. Mas nada mais. Você adquiriu comida. Comer costuma recuperar a vida. Mas alguns alimentos vão alcançar de benefícios temporários. Como que? Equipar instantaneamente 35 de vinda. É isso aqui que eu quero. Tem como eu botar ele no inventário? Sim. Equipar, desequipar. Ué? Ou eu equipo a maçã ou eu equipo o cogumelo? Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, não? Estava falando de comida, receitas. Cogumelo, folha de artemísia. Eu tenho isso. Eu não posso fazer, não? Aí já tem mídia. Ah, eu já dei o cogumelo pra ele. Provavelmente. Ah, eu já não tenho mais cogumelo. Eu não vi ele mais. Tem como se machar? Enquanto o seu aposento abaixo, descanse pelo resto da noite. Pô, vou te falar. Graças a Deus. Não parece. Não sei se é porque é autorial. Pô, mano. Olha que delícia. Quebra tudo. Quebra tudo. Não sei se é porque é autorial, mas correr não dá. Não tira. Quebra. Não tira. Não tira energia. Olha, olha, olha. Os outros estão bem expansivos. Ah, mano. Não começa não. Não me estressa. Não me estressa. Sobra tudo. Ó, mó quebradão. Não tem nada aqui, não? Quebrei à toa? Não. Quebrei à toa nada. Olha, tem dinheiro. Quer quebrar? Quer quebrar. O cheirinho é diferente no que é quebrado, parece. Ali parece ser onde é que eu tenho que ir. Deixa eu ver aqui. Que isso, que, 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 seu cargo. Tem como me escorar aqui? Tem. Turu, turu, turu. Nossa, que rápido. Que nervoso. Pera, eu... Ah, o A esquiva. Ah, por isso que o A corre. Esquiva. Tem muitos jogos atuais... Tem muitos jogos atuais que eles botam a corrida e a esquiva no mesmo botão. Tipo, se você aperta a esquiva por muito tempo, você acaba correndo. Pô, isso é pra cá? Parece que tem ali, ó. Parece que não tem mais nada, né? Fala contigo. Os homens pensam que você é algum tipo de legenda. Não é o que é todo mundo. Sabe o que as lendas têm em comum? Tão morto. Ah, eu fixei o seu bedinho mesmo. Real, legal. Não se preocupe se você não dorme. As primeiras semanas, eu vou... Eu, 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 eu não posso encontrar o link. Amigo, você tem que olhar essa voz aí. Tá difícil aí de sair um... Não, não, não. Não saiu uma voz sequer. Dinheiro, só vem dinheiro. Tô com 13 dinheiro. Pressione F para dormir. Mentira. F para pagar respeito. Eu sou o Mir. Eu sou o Mir. O que é isso? Ô, caralho. Controle vibrando. Controle vibrando. Não, criança, se for eu. Ah, não é criança, não. Você adquiriu um item equipável. Equipe pelo inventário. Abro o inventário segurando ou uso o menu de seleção. Se eu segurar... Oh, se eu segurar, vai direto. Tá bom. Vamos equipar, né? Pera. Ah, tem peso. Ó, ele já não tá correndo mais rápido do que ele tava correndo antes, não. Ó. Já ficou mais lentinho. Ataque inimigos usando o X. Causa dano extra segurando o X para o ataque carregado. Esquiva de ataque se tocando em A. Ou seja, é só tocar. Dá uma tocadinha. As ações consomem vidor. Sem vigor, você não pode atacar ou esquivar. É o ataque e esquiva estão juntos. Fala, tio. Como é que vai? Já tô levando porrada. Por isso que falaram que ele é estilo Shows Like. Porque ele... Você aperta... Ele faz a ação. Prepare um escudo para bloquear ataques inimigos do menu incendio. Escudos consomem vigor. Não, não é pra cá. Será que vale a pena eu usar a maçã? Eu levei bastante dano. Ai, que legal. Eu posso segurar ou apertar. Nossa senhora. Olha, recuperando minha vida lentamente. E ainda por cima não dá pra usar a maçã ali uma atrás da outra. Olha. Vamos lá, bicho. Bicho? Ai, que legal. Ele tirou... O escudo tirou todo o meu vigor. Toma. Ai, eu não contei o vigor. Não vai dar certo eu ficar usando o escudo, não. O escudo... O escudo... Ele deu um ataque e me tirou todo o vigor. Gil do vigor. Ih, meu Deus. Pode me apagar? Olá. Corra para além do Supervisor para travar e para queira as pendas. Olha. Ele pula sozinho. Tá melhor que o Link. Segurear e vá para um lugar para escalá-lo. Dá para pular aqui? Ah... Hum... Ô, mano. Eu estou tentando escorar, mano. Quando eu eliminar inimigo, destabilize o inimigo para baixar brevemente sua guarda. Armas causam dano de equilíbrio, enchendo o medidor de equilíbrio branco sobre o inimigo. Uma vez cheio, o inimigo é destabilizado. Auto-internativamente, a Pari, logo antes de um ataque inimigo, vai acertar para instabilizá-lo. Ah, o Perry! Toma! Toma ali, Perry! Foi Perry? Ele chega para trás sozinho. Que interessante! O que é isso? Se eu adquirir um item rápido, o item rápido consegue... Consegue... Comer uma maçãzinha. Dá licença. Chave do alojamento do capitão. Toma aí, dando pausa. Será que esse aqui é igual àquele outro que o pausa não funciona? Ah, aumenta o vigor em 10 segundos só. Tem coisa aqui? Ataque surpresa. Em certas situações, se pode usar um elemento surpresa contra seus inimigos. Proxime de inimigos pelas costas para revelar um... Um Olavo. Então, pressione X para realizar o ataque surpresa. Entre a furtividade e a rezona... Olha! Modo stealth. Modo babiruta. Morre! Toma ali um... Toma ali um crítico ridículo, filha da puta. Não! 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 Tomei a criança ali! Isso aqui é o quê? Rapaz! Menos... 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 Ainda tem mais peso. Não! Isso aqui sai de porra nenhuma. Os amigos também podem... Não! 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 Por favor! Não! Não! É... Não! Não! Vamos STEPVAR! Mas olha! Jesus Cristo Ok ok as barras de inimigas inimiga vermelho de amigo azul Então aquele ali é um inimigo Não não Opa pera vocês mataram um amigo Ah dois maver não vale não Aí é roubo Deixa eu te ajudar Apareceu outro Bate no Bate nele Ih caiu hein Toma ai Ele é inimigo não é Toma Ai pera que botão errado Eu to tentando dar o parry Eu to tentando dar o parry Morre Deixa eu ver Aqui dá 35 dias Olha instantaneamente Muito melhor Pudinho Eu vou ver Vamos testar aqui um negócio Vamos botar em modo equilibrado Modo equilibrado Modo equilibrado Melhorou Eu to sentindo um kick Ele ta dando umas engasgada Eu to tentando dar o parry Eu to tentando dar o parry Eu to tentando dar o parry Ah eu to tentando dar o parry Ah eu to tentando dar o parry Mano sai mano Mano que que é isso Ah mano eu to apanhando de graça Ah mano eu to apanhando de graça Meu Deus ele me derrubou Opa calma ai Vamos com calma O escudo eu perco basicamente 50% do vigor só E com um escudo Uma escudada Oh meu Deus que delicia Obrigado Tudo que eu não queria Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mano que que é isso Você ta roubado já Você ta no level 90 Sai 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 Meu Deus ele me derrubando Me batendo Por isso que falaram que parecem os teus likes Você não deveria estar aqui Cala a boca É muito tarde para o parry Ridículo Vai me engolir Ah não O que que ta acontecendo Eu não consigo ver Ta tudo preto Ou melhor não ta preto Vai ta mal iluminado É muito tarde para todos Eu vou falar É isométrico É só os likes Eu não sei Mas o o o A direção de arte Dele ta me chamando Muita atenção Pão 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 Iiii Foi de Elizabeth É É The king is dead Isso ai Ai que voz gostosa Eu ofereço minhas condolências E meu conselho Como eu fiz para o seu pai O que que ele tem com uma cara de nojento? É Não são rumores Até agora Ele avalia a isla de Sacra Just off of our own shores Turning their men And women into Unspeakable Things Unspeakable Ah, começa não How convenient You're not You're not the church madrigal You're not the church madrigal You're just the tip of its spear Opa Whatever the cause of this sickness I cannot allow it to spread My father has been weak For many years I will begin my reign Doing what he could not Ah, nojento My king You are Grieving Hasty It's already done Tomorrow Madrigal Selene And her inquisition Will set sail for Sacra I promise We will cleanse the island Of this wickedness Our new king's faith And the church Is well placed Our king's faith Was never in question Ellsworth Is a strong ruler Your grace Sacra will recover No No Sacra Will be reborn Ele deu o braço Pra mulher This Is my responsibility To the kingdom With God's hands We will reach into every corner of the island And bring it Like a newborn babe Screaming Into the light Melinda Don't Oh Ah No Oh 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 Bom, é isso gente. Vou aproveitar então que a gente tá aqui e vou pausar por hoje, né? Mas na próxima a gente vai continuar e vamos ver onde isso vai dar, né? Bye bye!